A Polícia Militar de Jaguariúna dispersou na noite de sábado um baile funk, conhecido como Pancadão, em uma chácara na estrada Santa Júlia, bairro Nova Jaguariúna. Segundo a corporação, a equipe foi acionada para averiguar um suposto evento. E ao chegar ao espaço, os policiais encontraram uma grande aglomeração. Foi estimado que a festa reunia entre 3 mil a 4 mil pessoas, muitas delas adolescentes e sem máscara contra a disseminação do coronavírus. A Polícia Militar acabou com a festa e dispersou a multidão de forma ordenada. Não houve tumulto.